Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, nossos votos de muita paz. Inicialmente, desejo pedir desculpas por estar sentado, porém, em tratamento de hérnias de disco, o médico me recomendou assim fazer, para evitar qualquer agravamento. De imediato, também agradeço a gentileza dos corações afetuosos que nos honram indevidamente. É muito agradável no crepúsculo da vida recebermos o carinho quase terminado uma jornada, mas reconheço estar muito longe do compromisso com a mediunidade com Jesus, porquanto tenho o bom senso de reconhecer as próprias falhas, a sombra e o desafio que constitui a integração do eixo ego-self na conquista da individuação. A mim cabe somente agradecer pela alegria com que sou recebido nesta cidade, desde o dia 6 de junho de 1956, quando, sob as bênçãos da Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul, proferi a primeira palestra no Estado, no velho e venerando Teatro São Pedro. Desde então, encontrei na alma gaúcha parte do coração. E por ser cidadão gaúcha, hoje, por decreto, sinto-me profundamente honrado em estar aqui, em comunhão com os corações afetuosos que sempre me dignificaram com a sua gentileza. Na mitologia grega, vamos encontrar, conforme o pensamento do doutor Emílio Mirey Lopes, uma das mais notáveis manifestações do pensamento mitológico, ao estabelecer os vários níveis de pensamento, o eminente psiquiatra reserva para o terceiro grau o pensamento mitológico. O primário, o arcaico, o pré-mágico, o mágico, o egocêntrico, o racional e o intuitivo. Este no qual nos encontramos procurando atingir o momento cósmico. Mas nós pretendemos recuar ao pensamento pré-mágico e mágico para deambularmos um pouco na mitologia grega, particularmente nos grandes governantes do Olimpo, Zeus e sua esposa Hera. Ambos portadores de poderes que superavam até mesmo o conceito de dignidade divina. Mas cada qual com a sua humanidade, as suas paixões, os seus sentimentos de competição permanente, estando eles na região sublime do Olimpo. Certa feita numa discussão banal, conta sófocles. Era, Zeus, dialogavam a respeito da comunhão sexual e cada um apresentava a sua própria teoria. Para Zeus, o encontro sexual é muito prazeroso, mas a mulher desfruta muito mais do que o homem, é razão de resultar na fecundação, na benção da perpetuação da espécie. Enquanto era, asseverava, estoica e revoltada, que era muito melhor para o homem, porque não lhe trazia qualquer consequência desagradável. E a discussão tornou-se muito grave no Olimpo, resolvendo-se então consultar o grande Tiresias. Esse homem que participava das grandezas também do Olimpo e da Terra. E que na sua trajetória havia desempenhado o papel nas duas manifestações sexuais. Mas já se sabia por antecipado que qualquer opinião apresentada iria resultar num drama muito grave para este divisor de opiniões. Porque Zeus era implacável e a sua mulher desejava competir, tornando-se perversa. Mas Tiresias, tendo a visão do futuro, foi muito honesto e asseverou que Zeus tinha razão. Porque a mulher desfrutaria muito mais dessa comunhão em que os corpos e as almas se fundem em uma unidade. Foi o suficiente para perturbar o sentimento de Hera. E no ato de vingança, ela cegou Tiresias. Mas Zeus, que agora se sentia contemplado por haver vencido mais um debate com a sua mulher, não se atreveu a restituir a vista a Tiresias. Poderia fazer, mas ele iria enfrentar uma situação muito mais complexa na sucessão dos evos. Pensando muito, ele resolveu dar a Tiresias a visão da alma. Apesar de cego, Tiresias adquiria a clara evidência espiritual. E se tornaria, na mitologia grega, uma das personagens mais complexas. Porque, do ponto de vista histórico, ele teria vivido no século V de Péricles. Mas, do ponto de vista mitológico, ele havia vivido muito antecipadamente. A grande verdade mito-histórica é que, quando Narciso nasceu, a sua mãe, que era uma nifa, foi perguntar-lhe qual era o destino daquela criança tão bela. E Tiresias profetizou que Narciso seria belo e feliz enquanto não visse a própria imagem refletida em um espelho ou em qualquer faceta que apresentasse a sua realidade. Mas também a história conta que o homem mais poderoso do mundo, por volta do século VII, havia também mandado consultar o santuário de Delfos, falar com o grande deus Apolo, e depois consultar Tiresias. A verdade é que o personagem Tiresias está presente em vários fatos históricos. Mas que resultou que, agora, recebendo a compaixão de Zeus, ele passou a ter a visão interior, a visão da alma. E essa visão da alma será transmitida, através de geração em geração, pelo pensamento até atingir-se. Esse estado de percepção cósmica, referida por Mirai Lopes. E, para podermos entender essa visão interior, teremos que recorrer a um filósofo. A busca da verdade. O noche teipsum. O conhece-te a ti mesmo. Aquele gnótese auton. O que Sócrates diz. Imitando o pensamento grego arcaico, traz para nós uma diretriz de vida, de segurança e de felicidade. Então, o autoconhecimento está dentro da necessidade que Tiresias vai ter mediante a luz interior. Enquanto o indivíduo não tiver a coragem de viajar para o céu, ele estará perdido na sombra e o ego estará direcionando a sua existência na direção do caos, do vazio existencial. É uma luta tirânica. A mesma luta que Narciso vai defrontar. O ego está acima de qualquer aspiração. E o self parece adormecido até o dia que ele despreza a ternura de uma nifa e uma deusa desesperada encaminha a uma floresta na direção de um lago, onde ele se detém a olhar a imagem refletida pela qual se apaixona. E, ao apaixonar-se, o ego faz que ele perca a realidade do ser de natureza imortal. O self. Mas o que é mais fascinante nesta proposta a respeito de Narciso é que ali nascerá uma planta, uma flor, alvinitente que lhe recebe o nome. E as nifas do porvir, fascinadas com a tradição da beleza de Narciso, um dia vão ao lago e perguntam, cheias de ternura e encanto, é verdade que Narciso era tão belo quanto dizem. E as águas, algo tumultuadas, respondem bem. Nós não sabemos. Porque enquanto ele nos mirava, nós nos olhávamos nos olhos dele, mostrando também o seu narcisismo. E é fascinante demonstrar que tanto Tiresias, que agora havia conseguido a visão interior, e Narciso e as águas, que haviam perdido a visão interior, lançariam sobre a humanidade uma espécie de maldição, a perda do si profundo, pelo domínio da persona, da aparência, da imagem. E é assim que, de alguma forma, podemos remontar as raízes do pensamento cósmico por meio da tradição mitológica e deambular na escuridão dos evos, procurando encontrar a luz interior. Os séculos dobram-se, os milênios sucedem-se, até aproximadamente 1880, quando, na Universidade de La Salpeterière, Jean-Martin Charcot, o eminente fisiologista, resolve penetrar nos escaninhos da psique humana. Era o período da histeria que galvanizava a curiosidade feminina e a pesquisa da ciência ainda no seu empirismo. Jean-Martin Charcot observava as jovens internadas no sanatório de La Salpeterière e as convulsões a que eram levadas por uma problemática de natureza uterina. Mais tarde, se há de asseverar na psiquiatria que a ausência da comunhão sexual leva a criatura humana a um transtorno estérico de consequência psiquiátrica. E Jean-Martin Charcot estabelece a técnica da hipnose para penetrar nos subterrâneos da mente. E, por meio dessa hipnose, será descoberto o pavimento inferior da consciência, que será denominado como subconsciente. E as sessões de terças-feiras em La Salpeterière galvanizam a cultura de natureza fisiológica como psicológica da sociedade europeia. São reuniões tão importantes que os médicos da Europa e alguns da América do Norte mandam colocar no seu cartão de visita discípulo de Charcot nas sessões de terças-feiras. Elas se tornam verdadeiros espetáculos. E certa feita está presente o doutor Panas, da Universidade de Atenas. A grande personalidade é Alcina, uma jovem histérica muito sensível da Normandia. E naquele momento, depois que Alcina demonstra o espetáculo da multiplicidade, de personalidades que estão dentro dela, o doutor Panas pergunta ao Eminente Charcot se poderia induzi-la a assumir uma personalidade singular. e o mestre Anui, de muito boa mente, transfere o poder hipnológico a Panas e Alcina volta-se para ele com a sua personalidade agora induzida por Charcot. E o doutor Panas pede-lhe se ela poderia assumir a personalidade de Galeno, o médico grego. e ela, de imediato, levanta-se. Com a garganta túrgida e uma voz máscula, começa a falar com Panas em grego, antigo. Merece recomendar que Alcina é analfabeta e é uma jovem muito sensível. Ela sofre de ataques permanentes da histeria. O diálogo aprofunda-se e o doutor Panas fica profundamente impressionado com a habilidade dessa jovem francesa. Por fim, pede-lhe para que faça uma previsão de natureza fisiológica. E ela se aproxima do quadro de giz e naquele estado de personalidade múltipla, com a voz máscula, o comportamento induzido de um homem, ela escreve em grego, quando a fisiologia descobriu o sistema autônomo da realidade humana, uma grande conquista estará sendo lograda. E assina Galenum. Vai despertada e o doutor Panas e o auditório agora surpresos perguntam ao eminente Charcot como explicar este fenômeno. Como essa jovem analfabeta pode falar de ciência médica de psiquiatria nos padrões do século segundo depois de Cristo. Como é possível falar o grego antigo se ela mal fala o francês? E o doutor Charcot responde de uma maneira muito oportuna para a época. Eu sou um pesquisador científico. não me interessa qualquer reflexão filosófica. Há que acontecem periodicamente fenômenos de tal natureza. Estava descoberto o subconsciente. Havia no cérebro humano um patamar em que certas memórias permaneciam arquivadas. mas logo depois a fama de Charcot devora a Europa científica. Mas a Universidade de La Sopetrière estava em desafio com a Universidade outra na França. De um lado era a histeria que, segundo Charcot, somente era possível as mulheres, porque somente as mulheres tinham útero. mas a Universidade de Nancy colibou o eminente investigador fisiológico dizia o contrário, que qualquer indivíduo é hipnotizável. E havia esse debate científico de opinião. Passaram-se os tempos e, por volta de 1885, uma eminente personalidade austríaca abandona o chamado Colégio Psiquiátrico Judeu de Viena, capitaneado por uma das mais altas personalidades em psiquiatria, que dirigia o Hospital de Enfermos Mentais. E vem agora a Paris para poder entender a realidade desse fenômeno do subconsciente. Que, mais tarde, ele dirá, haver um patamar ainda mais baixo, o inconsciente. E o seu amigo que discrepa dele, a posteriori, dizer que nesse inconsciente profundo existem duas vertentes, o inconsciente atual, individual, e o inconsciente coletivo. Trata-se de Carl Gustavo Juncker. Depois de haver sido príncipe herdeiro da nascente psicanálise, ele se vê constrangido pela intransigência do mestre em Viena, quando declara que havia um grande inimigo da psicanálise. Mas o inimigo torpe, que era o misticismo, Jung resolve adentrar-se na análise desse inconsciente profundo e propõe a doutrina dos arquétipos. Existem marcas antigas, arques, tipoi, que o indivíduo traz das velhas tradições da psique que não morre, que atravessa os evos e tem o conhecimento de tudo aquilo que se passa na área da humanidade. Esse trabalho notável de Jung irá contribuir para as experiências de Charcot da universidade. Mas, em 1885, Freud chega cheio de dúvidas. Como é que ele poderia entender que o indivíduo por problemas de ordem emocional e psiquiátrica somatizava, adquiria enfermidades muito complexas? Ele havia tido pacientes estranhos e havia experimentado golpes morais muito fundos, mas ele tinha o desejo de descobrir a razão da psique e como se comunicava essa psique com o mundo exterior. É nesse período que o notável fisiologista oferece-lhe a obra que houvera publicado. E a obra é La Metapsychica, a doutrina da meta psíquica. E, estando ele sempre impregnado de revolta contra o ocultismo, pega a obra extraordinária, que era resultado de investigações de natureza metapsíquica e atira praticamente ao lixo. Vai lê-la 40 anos depois. E, ao ter a oportunidade de ler essa obra fantástica, ele lamentará não ter lido a mesma obra daquela época, que ele poderia ter ajudado enormemente na formação da psicanálisa. as experiências de aparentes comunicações mediúnicas, de ectoplasmia, de desdoblamento da personalidade, estudadas largamente por um homem que recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia e foi considerado o maior cientista da França no século XIX. Mas Freud estava muito interessado em entender as razões por que o inconsciente provoca essas reações histéricas. E se apaixonou tanto por Chacó que deu ao seu filho o nome do Insigne Mestre. Durante dois anos esteve pesquisando largamente. Mas seu temperamento rebelde, logo depois, começaria a discordar de Chacó e retorna à Viena um pouco embriagado daquele pensamento de se poder penetrar de alguma forma no suba, no inconsciente e de que nós somos nada mais, nada menos do que conflitos que estão vivos neste oceano imenso que dirá o inconsciente a um oceano como pacífico e a consciência a uma casca de nós sobre este oceano. Aliás, Jung também, depois de examinar o inconsciente humano, dirá que nós somos frutos do inconsciente. Praticamente tudo em nós é inconsciente. e Jung dirá que o nosso inconsciente pode ser considerado como um iceberg. 5% visíveis, 95% submersos. E era necessário que nós nos desvelássemos para podermos alcançar o estado luminoso, o estado de luz pela individuação. E que, nas suas anotações, a personagem que lograra isso foi Jesus. Esse homem de Nazaré lograra penetrar na realidade do ser global e fora o personagem mais notável da história da humanidade. Volta a Viena e ao apresentar a sua tese o eminente colega Maester, que era totalmente oposto à teoria parisiense, a escola de Viena navegava em outra direção e humilha o mestre jovem, sonhador e atrevido na busca da verdade. Ele fica sós, abandonado por todos os seus colegas. E é quando o abatimento acerca-se-lhe naquela reunião memorável no hospício da universidade, ele vai saindo a sós quando dos membros do grupo do Dr. Breuer chamam e diz-lhe estou muito interessado nas suas pesquisas, porque também eu venho realizando atividades dessa natureza e gostaria de contratá-lo para participar da minha clínica e nela realizarmos juntos algumas experiências na busca do inconsciente profundo. Freud aceita e começa a ter alguns pacientes especiais, principalmente uma jovem de inconsciente fabuloso. Ela conseguia identificar as causas da sua problemática de uma maneira eficaz. Primeiro pela hipnose, depois pela associação de palavras, depois pela liberação da palavra, mas também pelo sonho. Estava sendo construído o arquipélago da futura psicanálise. Quando ele foi chamado para atender a um jovem filho de um general, o jovem Karl. No seu palacete, Karl era um personagem muito singular. Havia cometido um crime odiento. E depois de receber a assistência de Freud, ele começa a relatar aquilo que tinha pudor e negava dizer. Porque o nosso inconsciente pretende apresentar aquela figura é gorda que nós gostaríamos de ser e ainda não conseguimos. E em determinado momento, o jovem ergue-se totalmente fascinado e diz porque odiava o pai. Havia um manequim na sala e ele corre para esse manequim que está vestido em um desabier e abraça o manequim com imensa ternura que é o personagem da sua mãe. E Freud tem um choque. Esse choque faz que ele tenha um verdadeiro horror. E é exatamente aí que surge o complexo de Édipo. Ele vai descobrir que também ele tinha uma paixão oculta pela sua mãe e de alguma forma detesta o seu pai. E isso ficará muito claro mais tarde com o doutor Breuer quando o seu pai morre e em pleno féretro ao chegar à porta do cemitério de Desmaia. Desmaia, vai levado para casa e ele então percebe a união sexual psíquica que ele tinha em relação à sua mãe. Sófocles é trazido também da mitologia grega para narrar a história trágica desse personagem que que termina casando-se com a própria mãe depois de assassinar Laio o seu pai. Naturalmente todos nos recordamos da história mas há um detalhe muito curioso porque quando ele nasceu em Tebas Tirésias volta a baila e anuncia que aquele jovem mataria seu pai casaria com a sua mãe e com ela teria filhos e quando Laio soube que seria vítima do filho e sua mulher jocasta seria a mulher do próprio filho ele tenta matar o filho e coloca dois sinais profundos nos seus pés que vai identificar o seu nome é tipo em grego o homem marcado com sinais nos pés e esse momento é muito significativo porque ele não morre e vai salvo por um pastor então ele vai ser criado numa outra cidade e à medida que cresce e chega à idade adulta ele toma conhecimento do vaticínio de Tirésias e como amava muito seus pais adotivos ele abandona e viaja para Tebas sem saber que era nascido em Tebas e chegando próximo à cidade ele vai a uma luta com o estranho e mata esse estranho era o rei Laio mas o curioso é que nesse caminho de Tebas ele encontra a esfinge e a esfinge que atrapalhava os viajantes apresenta-se lhe pede-lhe que a decifre e propõe a grande interrogação quem é que pela manhã anda de quatro patas mais tarde de duas e mais tarde de três descifra-me ou devolute e ele dizia o ser humano na infância anda de quatro logo depois de duas patas na terceira como eu de bengala com três patas o que é peculiar e então a esfinge o Malsina ativa o mar e ele termina se casando com a Jocasta e um dia descobre que ela é sua própria mãe então ele se cega e vai para as estradas de Tebas guiado por uma filha para poder viver digamos numa palavra transcendente viver o seu karma é curioso notar que Freud vai trazer no seu íntimo o complexo Edipoano bem alguns dos seus eminentes discípulos negam estamos tentando fazer um pouco de história mas a verdade é que o fato do seu desmaio à porta do cemitério e a terapia do doutor Breuer que termina por pedir que ele vá ao cemitério e vença este conflito é histórico na vida do eminente psiquiatra austríaco e nós vamos observar que Freud pode ser considerado um dos personagens mais notáveis da história da humanidade se fôssemos fazer uma análise das mudanças do pensamento levantaríamos três indivíduos Nicolau Copérnico que nos deu a grandeza da esferocidade da terra a obra grandiosa deste universo através das suas observações mais tarde Charles Darwin com a teoria do evolucionismo e Freud que matou dos piores tabus da humanidade a questão do sexo as doutrinas religiosas perturbadoras e castradoras haviam transformado o sexo numa verdadeira desgraça cuja finalidade seria unicamente para a procriação e nós atravessamos mil anos da idade média mergulhados na sombra mas na sombra terrificante da culpa porque o sexo tendo a sua função orgânica de natureza vital para o equilíbrio psicofísico e emocional do indivíduo tem um caráter preponderante como o órgão cardíaco o renal o pulmonar ou qualquer um deles de natureza fundamental mas foi cercado da injunção de tormentos de teólogos perturbados da sua função ou disfunção e foi mal-assinado embora o apóstolo Paulo já no seu tempo Romanos 14 14 haja dito uma coisa só é imunda para quem tem a mente imunda para este é imunda ele se referia ao alimento as abluções mas nós por um salto quântico levamos também que o sexo é uma coisa imunda eu me recordo de mim próprio que se quer pronunciava a palavra sexo porque já era imoral e a evolução bem, eu estou com apenas 91 anos a evolução desse período foi grande e me recordo na manhã do caminho quando nós estávamos com os jovens atingidos 12 anos nos trópicos em especial no nordeste do Brasil 12, 11 anos já vem os sexos anexos os órgãos anexos as primeiras manifestações da sexualidade masculina a feminina 12, 13, 14 anos e hoje em nossa maternidade de parto natural meninas de 12 anos o que equivale dizer que tiveram relacionamento aos 11 estão procriando no momento de brincar de bonecas mas bem boneca é coisa do passado é um símbolo muito importante aliás no pensamento e o guiano aquela aspiração da maternidade imanente a toda mulher mas eu de repente me dei conta que nunca havia falado nada com meus filhos e eu tinha meninos de 11, 12 meninas de 14 e caía em mim meu Deus como é que eu vou falar isso por volta de 1962 63 como é que eu vou falar essa coisa imoral e fiquei pensando meditando quando a revista O Cruzeiro apresenta um drama de lesbianismo nas páginas centrais e uma filha vem e diz assim tio olha pra que quando eu vi quase desmaiei por causa do preconceito e eu disse meu Deus minha filha larga está aí nem olha depois nós conversamos eu que estava com medo de me denunciar e ela sai eu digo uma hora dessa nós conversamos e eu então fui ao sexólogo para perguntar a ele como é que eu devia fazer como é que eu ia falar e o sexólogo me disse de cara primeiro você tem que tomar banho nu com todo mundo nu eu disse nem na outra reencarnação eu faço uma coisa dessa mas os jovens foram crescendo e ela veio sabendo eu tinha que explicar aquilo mas explicar como bem mas expliquei sempre é uma saída um pouco estúpida e ainda um pouco teológica apesar de ser espita mas muito bem então um dia eu me encorajei me tornei técnico em sexologia e brincando com os meninos nós trepamos numa árvore maiores eu escolhi a dedo de 12 aos 14 anos sentamos-nos e eu disse é hoje meu Deus pai nosso que estás nos céus o que é que eu ia fazer como é que eu posso falar essa coisa horrível mas então eu me voltei para eles e olhei todos ingênuos ingênuos aparentemente já sabiam mais do que eu então me olharam e eu disse assim bem vocês já sabem como é que nós nascemos não sabem não senhor como é eu comecei do meio e eu disse olha vamos brincar e depois eu conto e eu disse meu Deus me dê uma inspiração e Joana de Angel pela primeira vez mostrou que era psicóloga até então era uma mentora espiritual ela disse meu filho compre um casal de coelhos porque você vai ver nascer coelho em cada 15 minutos então eu comprei não um casal comprei logo cinco casais e botei os meninos para tomarem conta sem dizer nada certo dia eu estou orando e quase derrubam a porta do meu gabinete da minha sala eram dois meninos de olhos arreglados tio venha ver depressa o coelho está vomitando o coelhinho aí eu corri e dei uma aula aquela aula técnica mas sem dizer palavras somente dando ideia e foi assim que eu descobri a vida a maravilha da vida a grandeza do sexo a benção do sexo porque ele é tão importante em nossa existência que qualquer preconceito qualquer atitude negativa castradora está contra a natureza divina que assim o fez que culpa se estamos na área da culpa pode ter um indivíduo de ter a sua tendência ânima em um corpo evidentemente masculino que culpa pode ter alguém do seu psiquismo ânimos em uma indumentária eminentemente feminina e assim por diante aonde está o pecado e Joana de Andes vem meu socorro não existem pecado nem culpa são duas palavras que irão desaparecer porque todo indivíduo que peca tem que ser punido e todo culpado tem que ser redimido vamos substituir esses dois substantivos pela responsabilidade eu sou responsável pelo uso das minhas funções faculdades e atitudes e essa responsabilidade me impõe pela lei das vidas sucessivas pela reencarnação conforme o conceito kardeciano a reparar a dar dignidade aquilo que eu usei indevidamente a corrigir os meus equívocos dentro do equilíbrio da lei mas que lei a de harmonia aquela que nos leva à plenitude a plenitude é esse estado quase de um estado luminoso é alcançarmos o equilíbrio ego-self de tal forma que nós vamos descobrir o ego do self e o self do ego em estados muito sutis e logo a proposta de Freud foi extraordinária ao construir a piscanálise e apresentar para nós a grande problemática da libido esta libido que causou náuseas a Breuer como pode uma criança ter libido se ela ainda não tem a função sexual e Freud vai demonstrar de alguma forma que o sugar do peito materno é um ato sexual e Milene Klein a extraordinária estudiosa da vida da gestante da vida infantil da vida ainda no útero humano e um pouco fora dela tem uma realidade complexa e total e é nesse período que se forma de alguma maneira a personalidade e é exatamente nesse momento que Jung vem com todo o seu cabedal de experiências e nos abrindo o leque dos arquétipos mostra-nos até a lógica a razão do sofrimento que a veneranda amiga estuda carinhosamente no seu livro Plenitude eu me recordo de uma noite quando há muitos anos não memorizei a data ela me disse meu filho eu gostaria de escrever um livro muito especial para apresentar a visão espírita iluminada pela psicologia ou a psicologia iluminada pela visão espírita da reencarnação nós iremos escrever sobre Jesus o homem Jesus o homem e é curioso que gostaríamos de tratá-lo com essa realidade grandeza do homem daquele ser que possuía uma ânima no ânimos mas equilibrava de tal forma que havia nele esse estado de ego self em plena atividade conforme a necessidade veja bem quando a mulher adúltera é surpreendida em equívoco não em pecado ele trata com sentido maternal porque só as mães compreendem é esta ânima que nós vemos e quem estiver isento de culpa tire-lhe a primeira pedra mas também é o ânimo ou a coragem aquele que entre vós não tiver culpa ou não tiver erro atire-lhe a primeira pedra e pensando nisso durante muitos anos eu tive a oportunidade de viajar para uma conclusão bem diferente da teológica espírita que foi por amor àquela mulher Joana abriu minha mente para eu ver que foi amor aos apedrejadores porque iam cometer um crime matando uma inocente vou explicar porque ela era inocente matando uma inocente eles iam adquirir uma dívida e por amor a eles poupa-os de adquirir essa dívida para resgatar oportunamente porque ela era inocente em toda questão devemos ver os dois lados ela foi surpreendida em adultério mas será que foi um adultério o espírito Amélia Rodrigues fazendo uma análise vai dizer que depois dali ela foi visitar Jesus que se encontrava na casa de Lázaro em Betânia alguém que se vai justificar senhor em realidade eu não amava este homem eu era muito feliz com meu marido a sua palavra quente a sua ternura o seu carinho desde o dia que me entreguei a ele dele a minha vida mas ele saturou-se de mim e lentamente ele me deixou pelo mordel atendia-se esquecido de quanto eu amava e levou para nossa casa um lobo um lobo que começou a me seduzir eu estava carente sedenta eu também sou humana eu tenho a necessidade que ele tinha mas ele não se importava ele desejava encontrar uma razão e no dia em que eu me entreguei ao lobo eu estava pensando em meu marido não estava adulterando no momento em que eu estava na carícia dele eu estava de olhos fechados lembrando da carícia que o meu marido me negava e enquanto nós avançamos até a etapa final não era com o estranho era com o marido que eu havia perdido quantos de nós aqui nós já tivemos oportunidade equivalente de nos entregarmos a alguém pensando no outro é o mecanismo natural da nossa mente quando nos sentimos desprezados sedentos ao sedento se pode dar água em qualquer vasilhame ao não sedento num copo de cristal que ele apenas tocará na água mas ao sedento do nordeste a água que o gado bebe e onde também manifesta as suas necessidades biológicas daí é necessária uma compreensão imensa da alma humana não atirar uma pedra tão facilmente ele era tão inocente e eu me recordo de Maria de Magdala a meretriz que exercia a profissão até o dia que eu encontro e a partir daquele dia ela transcendentou sublimou a necessidade biológica por esse amor que planifica de dentro para fora que é exatamente a proposta junguiana da sublimação quando necessária em determinados cometimentos humanos e ao escrever sobre Jesus e a atualidade eu vou perceber que ela desviou totalmente o ritmo das 40 obras que havia escrito antes a respeito do evangelho mas não me dei conta que se tratava de uma fase nova e lhe perguntei minha irmã a senhora mudou um pouco de estilo porque o estilo de Joana de Andes é um pouco complexo pessoas me têm acusado como se fora eu de que ela é difícil mas que culpa eu tenho pessoa me diz mas Divaldo Joana escreve eu não entendo eu também não entendo mas o que é que eu vou fazer e um dia então eu perguntei mas minha irmã as pessoas me dizem por exemplo ela deu um título Crestomatia da Imortalidade e hoje no nosso nível virtual que até as palavras a gente não coloca todas porque é pequeno não é enitio e etc a maioria não sabe o que é Crestomatia da Imortalidade mas meu filho o espiritismo é a ciência de beleza e a beleza deve ser descrita de uma maneira transcendente e luminosa quem não souber consulta o dicionário e aprende pois o livro não é vendável por causa do nome os dias Divaldo é Crestomatia Crestomatia e no dia da apresentação do livro nosso apresentador não me perguntou antes e deu o nome errado deu lá uma pronúncia que nem eu sabia que livro era e até ela me disse pois é meu filho vamos convidar as pessoas a ler a estudar a meditar a reflexionar também acusam-me de que coloquei meditação no movimento espírita coisa que Kardec nunca falou mas ele nunca falou em água fluida ele nunca falou em passe também ele nunca falou em muita coisa mas eu não estou introduzindo meditação no espiritismo quando eu convido a meditação é a viagem interior para o autodescobrimento questão 919 do livro dos espíritos é ensinar o indivíduo a meditar a concentrar-se porque o indivíduo se torna espírita e nós dizemos concentração ele fica pensando no mercado porque ele não sabe concentrar 98% das pessoas me dizem que não sabem concentrar essa multiplicidade do pensamento que os senhores psicólogos dizem que nós temos por dia 95 mil pensamentos eu não sei como é que contaram mas dizem 90 mil são repetitivos mas nós então imagina para de repente parar em um pensamento ou de repente não pensar para poder transformar-se um largo espelho para as comunicações dos seres transcendentais então esta querida amiga me disse mudei e vou mudar vou trazer uma ideia nova tenho consultado Junck desde que ele voltou para cá nós fizemos uma avaliação do seu ministério porque ele deveria ser mais claro mas agiu muito bem porque a doutrina da psicologia profunda ou analítica foi perseguida ele foi mal-sinado até hoje por alguns mais intolerantes que existem todos os arraiais e ele não poderia advogar uma causa da imortalidade da alma com grande abertura mas quando lhe perguntaram se ele é que estava em Deus ele respondeu eu sei que é muito mais importante do que eu creio porque eu creio hoje e amanhã não creio mais ou eu não creio hoje e amanhã eu creio mas quando nós sabemos não tem jeito toda vez que eu olho um outdoor eu digo não vou ler já li porque eu sei então nasce essa estrela junguiana fantástico tem uma particular predileção por ele e também pela sua esposa anjo tutelar que tolerou muito as escapadelas de Jung era um homem bonito o que é que aguenta meu Deus e depois quando ela desencarna ele se redime somente amei a você foi a única mulher a quem eu amei e agora se torna casta porque a castidade não é a ausência do relacionamento sexual é a beleza com que se põe do relacionamento sexual se nós nos alimentamos para viver existe o bruto que come que vive para comer e outros vivem através da alimentação com respeito com carinho lembremos de há 150 anos comer sem garfo pegar um pernil e lascar no dente e vejamos agora numa recepção como os dedinhos da gente ficam tão lindos cortando pedacinho de pernil e como fica chique quando a pessoa diz assim ah, eu sou mangano nossa eu sou vegetariano nossa mas eu que sou carnívoro graças a Deus diz, mas Divaldo você é carnívoro e me olho com espanto e com raiva de uma carne não tem nada a ver com a minha dignidade eu prefiro a carne da vaca do boi do frango a carne feminina ou masculina que também é carne e como esquecer de um dia que eu estava com uma fome depois de uma palestra de mais de uma hora um domingo 10 da manhã de calor e não saia nada nem água fluida e aí vem com a bandeja e eu olho a bandeja aquele sanduíche de pernil dizendo assim Divaldo olha eu aqui eu peguei com toda dignidade e quando eu dei a deitada um dos portantes você come carne mas eu também come cadáver eu digo a fi ave maria quando é o cadáver eu tomei um choque porque as pessoas são dramáticas eu disse mas onde está o cadáver na sua boca eu tirei a boca eu disse mas como o cadáver você está comendo carne de um ser que morreu eu disse mas meu filho quando você come também a planta ela morreu é tudo morto mas Divaldo você come carne eu disse é com lá no nordeste coitado a gente come a rapadura com farinha um pedaço de carne de charque dos bons tempos de pelotas a cidade das charqueadas portanto é culpa de pelotas eu mesmo nasci na charqueada só comia carne de charque que nós chamamos carne do sertão quando eu vi couve essas coisas eu achei lindo mas até hoje eu olho uma sala eu digo assim vá com Deus e eu fico com Satanás mas impressionante impressionante porque quando eu olhei a pessoa que tinha tanto amor aos animais amor estavam com sapato de couro um cinto de couro de jacaré a carteira de couro eu disse ué você mata para necessidades fúteis devia usar tamanco papelão plástico mas está entupido de couro e fala você usa o couro ou usa a carne ué qual é a diferença a pessoa não esperava não mas o couro é quer dizer está usando está matando porque se não matar não tem couro mas então vem Joana e nos apresenta Jesus o homem de Nazaré aquele que é modelo e guia da humanidade como responderam as entidades venerandas a Kardec na questão 625 de O Livro dos Espíritos esse Jesus que nos ama cuja ânima é doce é amiga deixai deixai que venham as minhas criancinhas e não as aparteis raça de víbora hipócritas sepúlculos caiados de branco até quando vos suportarei ânimos é necessário ser muito ânimo para dizer isso na face sem raiva porque eu para dizer tenho que ficar muito enraivado ou enraivecido mas ele diz sorrindo pobre de ti Jerusalém que matas os profetas então é esse vulto que ressalta em Jesus e humanidade e eu comecei a adornar-me sem saber aonde ela queria chegar mais tarde quando ela escreve docemente plenitude e avança pelo sofrimento e vai buscar Buda e as quatro nobres verdades uma das quais é a reencarnação eu descobri que ela estava enveredando por um caminho fantástico porém no momento que ela escreve vida desafio e soluções e é quando ela escreve amor invencível amor e nós fala do amor desde o conceito de Lawell aos grandes conceitos da literatura universal e da psicologia o indivíduo é pleno quando ama e não quando é amado e nós vamos encontrar na planificação do ser na saúde real essa capacidade de amar amar até quem não nos ama que a mim me parecia um absurdo como é que eu vou amar a quem me prejudica Allan Kardec me ajudou não se pode amar ao inimigo como se ama a um amigo perdoar não é esquecer a ofensa é não devolver a ofensa porque é uma questão de memória quanta coisa eu quero esquecer e não consigo e quantas eu quero me lembrar e também não consigo então o fato de esquecer é uma questão de tempo olhar para a cara da pessoa fazer um serviço e lembrar do dia que nos escarneceu mas não tem ressentimento esse aí o perdão mas a lembrança é permanente e eu me lembro como nós somos cruéis na questão do erro do próximo alguém comete um delito um equívoco mas se regenera se nobrece e quando está no topo a nossa inveja está hoje mas eu me lembro de quem era a nossa vitória é a vitória de pirro da mitologia a vitória do nada então nasce uma visão psicológica fundamentada em Jung mas apoiada também no pensamento de Freud no pensamento dos grandes mestres daqueles discípulos de Freud e se hoje pegamos Lacaz e outros tantos podemos ver na obra de Joana referência a esses eminentemente freudianos exclusivamente materiais mais aureolados na sua psicologia com a certeza da imortalidade da alma do retorno à terra para o nosso processo de reabilitação apagando em nós as mágoas os ressentimentos as dores acermas de outras existências introduzido na psicologia aquilo que por volta de 1975 Hebraham Maggio Ram Dass Elizabeth Kibler-Ross e tantos outros da elite dos grandes seminários em Big Sur na Califórnia darão essejo ao criar a psicologia transpessoal a quarta força em psicologia e admitir a possibilidade psicológica da reencarnação as experiências notáveis realizadas em Praga em 1955 pelo eminente mestre que vai participar também dos estados desses seminários na busca da lógica para a esquizofrenia e em contra a reencarnação daqueles que cometeram erros graves antes e que agora estão realizando o processo de purificação total dos dramas da consciência outrajada aqueles que se permitiram tombar tombar no crime e a sociedade não tomou conhecimento mas a vida sim tomou conhecimento lembrar de Assagioli Ken Weber e também do notável americano Koenig hoje um grande trabalhador da espiritualidade da saúde nas universidades mas também nos lembravam de William James o pai da psicologia pragmatista que depois de tentar provar a imortalidade da alma e enfrentar a dúvida porque todo mundo queria que o fenômeno se repetisse ele teve essa expressão todos nós sabemos que o corvo é negro não é necessário que vejamos todos os corvos do mundo basta alguém trazer um corvo branco então negar o fenômeno mediúnico da imortalidade é fácil mas dei uma prova nunca me esquecerei de alguém Divaldo se você me provar a imortalidade da alma você não sabe como vai ser bom para você mas como até hoje eu não lhe pedi nada não você vai ficar contente de me haver convertido eu digo não eu fico contente de ser converso de me melhorar e me alegro quando alguém se melhora também mas Divaldo você não tem interesse que eu acredite na imortalidade da alma eu digo não porque é só questão de tempo você vai morrer e aí você vai dizer Divaldo tinha razão ele ficou espantado porque ele pensava que era imortal eu digo mas minha tese é de Freud ou melhor de Sócrates agora eu vou e terei a ocasião de constatar enquanto vós ficais na dúvida que vingativo é o mesmo que a pessoa diz assim mas você é tão velho nós os velhotes temos uma técnica de vingança dizemos assim sorrindo eu já cheguei aqui você eu não sei olha é uma praga que a gente joga então a psicologia da Joana é a psicologia do evangelho de Jesus não distorce o item da doutrina espírita e me desculpem a prosápia há 70 anos que eu estudo o espiritismo especialmente Allan Kardec porque não é propriedade de determinado grupo os eritistas o livro é um dos mais baratos do mundo está custando 7 reais um livro de 400 páginas um livro dos espíritos então nós temos a obrigação de conhecer e analisar os fenômenos da doutrina espírita porque afinal já viajei nove vezes a lua já dei a volta na terra segundo um amigo estatístico onze vezes de tanto viajar é tanto viajar que a noite eu digo assim meu Deus onde é que eu estou aí tenho que acender a luz para saber onde é que eu estou mas um dia para demonstrar a minha excelente memória a mim mesmo eu então me levantei e ao invés de entrar no toalete eu entrei no guarda-roupa porque fui no escuro mas quero dizer que a proposta desse espírito gentil Joana de Ângeles é uma proposta de amor de transformação moral para aqueles que são psicólogos psiquiatras psicanalistas ou pessoas como eu menos esclarecidas mas que tem ânsia de saber e muitos me tem confessado quero dizer-te que depois da série psicológica eu passei a entender melhor Allan Kardec passei a entender mais ainda os postulados gloriosos da doutrina espírita através dos dezesseis livros da benfeitora espiritual e ela me disse meu filho já está perto de nós nos encontrarmos cá eu não gostei nada mas é rápido minha irmã é mais ou menos rápido porque para os espíritos o tempo é diferente me permitam narrar quando eu tive uma parada cardíaca e pedi dez anos a Deus dez anos olha que estupidez eu devia ter pedido sempre de dez mas então o espírito me contou uma anedota porque os espíritos são as almas das criaturas que viveram na terra e o espírito que me contou foi Humberto de Campos e nós estávamos numa roda conversando quando alguém disse ai uma alma um dia foi perguntar a Deus a respeito da eternidade de Senhor eu não entendo a eternidade para vós o que são dez bilhões de anos Deus sorrisse assim um segundo nossa e dez bilhões de euros porque real não vale nada de euros Deus disse dez bilhões de euros um centavo a alma disse Senhor dá-me um centavo e Deus respondeu espera um segundo então quando os espíritos me disseram isto que eu deveria pedir a Deus sessenta anos porque se ele estivesse de mau humor ele cortava trinta mas agora eu pedi mas eu já passei dos dez agora já negociamos uma temporada então a benfeitora querida me diz vamos encontrar os meus filhos e eu voltarei à terra a senhora vai ver o que é andar no escafandro como é difícil e ela me disse sorrindo eu deixei o escafandro e tenho tanta saudade para voltar e eu disse a senhora vai ler a sua série psicológica e vai ver como é duro aplicar é lindo de memorizar mas então neste momento que o nosso querido Gelson que o nosso nobre presidente do movimento médico do Rio Grande do Sul apresenta nesses 20 anos de Joana de Ângeles na sua proposta psicológica ampla não é uma proposta espírita cardecista embora Allan Kardec no dia 1º de janeiro de 1858 ao publicar na revista espírita teve a ocasião de dizer esse tratado de psicologia porque a revista espírita trata dos estudos psicológicos da doutrina espírita e a doutrina espírita é a grande psicóloga das nossas almas não somente libertando-nos das aflições mas dando-nos o caminho da plenitude desejo que nestes dois dias que teremos pela frente essa proposta luminífera apresente a todos vós o caminho de libertação que a mim me tem proporcionado chegar a uma idade provecta com grande alegria com felicidade da certeza imensa de que a morte é somente uma transição de uma para outra vibração e que a aguardo com certo júbilo para poder dos próximos 20 anos quando aqui for celebrado estar convosco desencarnado é certo atendendo e orando por um mundo melhor nesta hora tão áspera agradeço profundamente emocionado aos corações gaúchos a presença de um venerando amigo e um guiano aqui entre nós e a todos aqueles que tiveram a paciência de me ouvir um pouco além de 50 minutos aqui para nós 70 mas é só uma vez por ano e deixar-lhes um abraço para que esses dias sejam eufóricos e não falemos em crise porque toda crise precede um período de bênçãos então louvada seja a crise a gente vai morrer antes de chegar às bênçãos mas quem vier vai encontrar a plenitude então ao invés de lamentar que possamos dizer meu Deus eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida que para mim é bela e é colorida muito obrigado Senhor pelos olhos meus por tudo que me desce por tudo que me dá pelo ar pelo pão pela paz pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza olhos que veem o céu a terra e o mar que acompanham a ave fagueira que voa ligeira pelo céu de anil mas diante da beleza dos meus olhos eu vejo na terra os cegos que não podem mirar e por eles eu oro porque depois desta vida na outra lida eles voltarão a enxergar muito obrigado Senhor pelos ouvidos meus me foram dados por Deus ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar a melodia dos imortais a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais a melodia do boiadeiro a sua voz que internece o mundo inteiro pela minha faculdade de ouvir pelos surdos eu quero pedir porque eu sei que depois desta dor no teu reino de amor eles também escutarão muito obrigado pela minha voz mas também pela sua voz pela voz que ama que canta pela voz que ensina que alfabetiza que trauteia uma canção pela voz que o teu nome profere com dulce da emoção mas diante da minha melodia eu quero rogar pelos que sofrem de afasia eles não falam de noite eles não cantam de dia oro por eles porque eu sei que depois desta prova na vida nova eles também cantarão obrigado pelas minhas mãos mãos que aram mãos que semeiam mãos que agasalham mãos de ternura mãos que atendem amargura pelas mãos de sinfonias mãos de poesias mãos de cirurgias mãos de psicografias pelas mãos que atendem a velhice a dor o desamor pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio e pelos pés que me levam a andar sem reclamar muito obrigado senhor porque eu posso bailar diante do meu corpo perfeito eu vejo na terra aleijados amputados marcados paralisados que se não podem movimentar mas eu tenho a certeza que depois desta expiação na outra reencarnação eles também bailarão muito obrigado senhor pelo meu lar é tão maravilhoso ter um lar não é importante se esse lar é uma mansão uma favela um ninho um grabato de dor um bagalou duplex seja lá o que for mas que dentro dele exista a figura do amor amor de mãe ou de pai de mulher ou de marido de filho ou de irmão a presença de um amigo alguém que nos dê a mão um gato ou um cão mas o importante é sair da solidão mas se eu a ninguém tiver para me amar nem um teto para me sustentar nem uma queima para repousar nem assim reclamarei eu te dizer eu te direi obrigado senhor porque eu nasci obrigado senhor porque eu creio em ti pelo teu amor obrigado senhor pela sua atenção muito obrigado senhores aplausos Obrigada. Obrigada.